Fala, fala, fala pessoal, começando mais uma live aqui do canal Andermartes, o pessoal já tá ligado, o pessoal é ansioso, eu me considero uma pessoa ansiosíssima, mas eu tô vendo que tem pessoas que são mais ansiosas do que eu, gente, olha só, é o pessoal falando que eu tô comendo pão de queijo, por isso que eu não entrei, eu não tô comendo ainda não, Sérgio, ó, knock, knock, knock on the Andermartes doors, tá batendo aí, já abri, olha aí, o pessoal já tá dando boa noite aí pra nós, hoje aí vai ser uma live bem legal, cara, tenho certeza que já faz tempo que nós estamos aí nos preparando pra isso, né, pra conversar com essa pessoa tão ilustre aí, que é o nosso querido Marcelão, então vamos lá, Olá, olha aí, o Sérgio, boa noite, Fábio Alves, grande amigo aí, né, que cantou aí o vocal do Winter Soul, não estou comendo pão de queijo, viu, Sérgio? Diegão do canal, o Diego Metalizer, tá aí, ó, o Winter Soul no talo, olha aí, ó, graças e paz, rapaziada, do Felipe, olha o meu querido Claudio Tibérios, que em breve também vai estar aqui, ó, muito, muito legal, Eduardo Vaz, tô aqui, Luiz Felipe Lopes, fala aí, Abel, tudo bem, tudo jóia, Márcio Gomes, boa noite, Cícero Marcelino, boa noite, aqui, ó, Marcelo Chaves, não perde uma live aqui, cara, tá aqui conosco também, boa noite, brother Abel, Jesus te abençoe, Matheus Henrique, quem mais? Márcio Gomes, tá ansioso, hein, Marcelo, um super bateria, grande pessoa, Neto Bastos também, boa noite, pessoal, olha aqui o Tom Rodrigues, grande Abel, sou novo aqui no canal, grande Marcelo, grande Tibério, Seja bem-vindo aí, Tom Rodrigues, estamos juntos aí, juntos e misturados aqui, pessoal, é, pessoal aqui é super bem-vindo, hoje vai ser um bate-papo bem legal, Luiz Felipe, eu moro em Minas Gerais, Felipe, no sul de Minas Gerais, pertinho aqui da capital de São Paulo, bem distante da minha querida BH, que é a nossa capital aqui, bem longe, tá? Moro aqui a 150 quilômetros de São Paulo, Cambuí, Minas Gerais, olha o Exorta, bandaça lá de BH, boa noite, Abner Barbosa, Regis Oliveira, salve, pessoal, vai entrando aí, vai, vai aí falando seu boa noite, olha só, Moisés do Templo de Fogo, grande Abel, boa noite, Moisés, hein, Moisés, a gente precisa marcar uma live com você, hein, Moisés? Um cara aí que é uma sumidade, uma sumidade aí no metal nacional, sul de Minas é o Éden, é, é legal aqui, cara, e pra quem quer sossego até demais, é aqui no sul de Minas Gerais, cara, de Minas Gerais. Pessoal, estamos aí, então, hoje vamos falar com Marcelo Lopes, quero adiantar com vocês, pessoal, se comportem aí nos comentários, tá? Se comportem aí nos comentários aí, nada de briga, tá? Nada de ficar um provocando o outro, vamos focar, porque esse cara que nós vamos conversar aqui tem história pra contar, cara, é um cara assim que eu admiro demais, quando eu conversei com ele, eu conversei como fã, né, e hoje eu já posso conversar com ele como amigo, né, já fez aí duas lives juntos, né, lá do Marcos da Norte Commission, e fizemos aí também a live do domingo passado com o Iane Stefanovic, gente, cara, o Marcelo é gente fina demais, cara, gente, gente da gente mesmo, então vamos conversar aí com ele, tá bem? Ó, o Cristian Alves, deu um salve aí pra galera, o Everald, ó, Cícero falando pro pessoal se comportar, Everald, o Giacomelli, Marcelo, nós vamos fazer a live com o Daniel, fica tranquilo. Hoje a live é com o Marcelo, então vamos focar no Marcelão, e é isso aí, olha, Claudião, ô Claudio, que honra você aqui, ó, na minha live, cara, que esse é demais. Vamos lá, sem mais delongas, Marcelo Lopes, diretamente das Terras da Rainha, para aqui, para a live aqui do canal Andermartes. Marcelo, você tá me ouvindo, Marcelo? Como é que você tá aí, meu amigo? Oi, Abel, tranquilo. Você está escuro aqui pra mim, Marcelo, não estou vendo o seu rosto, cara. Hoje a brutalidade vai chegar no nível máximo que o Diegão falou. Marcelo, você tá me vendo, cara? Eu tô te vendo, cara, eu vou, será que eu tento sair, voltar? Peraí, peraí, gente, peraí, Marcelo. É quando você colocou aí o seu negócio aí, o seu logo aí, apareceu, não apareceu você. Peraí, vamos sair aqui, peraí, gente, é ao vivo, gente, tenta sair, Marcelo. Eu vou segurando aqui o pessoal, o pessoal tá ansioso aqui, ó. Olha aqui, ó, o Abner Barbosa vai ser pé na porta e soco na cara, cabeças vão rolar, cara. Espero que não seja a minha, tá, gente? A minha cabeça tá bem aqui no lugar, cara. Espero que... Olha, gente, tem gente aqui entrando ainda, certo? Vamos lá, vamos ver se agora o Marcelão aparece aqui pra mim. Marcelo aparece pra mim, Marcelo, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. Como eu digo, sempre quando o Marcelo tá fazendo live, cara, aqui eu vou ligar lá, cara, vou conversar com o pessoal da Inglaterra, cara. O negócio lá tá muito ruim, cara. Né, não? Mas, enquanto isso, ó, vão aí já preparando. Pessoal, sem pergunta engraçada, hein, gente? Vamos fazer umas perguntas inteligentes, vamos mostrar que nós somos inteligentes também. Eu tô com umas perguntas bem legais aqui pra fazer pro Marcelo, cara. Peraí, Marcelo. Ele tá entrando aqui por outro caminho. Deixa eu remover ele daqui e adicionar ele aqui. Aqui, Marcelo, aí. Apareceu? Oi? Fala, Marcelão. Fala, Marcelão. Olá, Bel. Desculpa aí, cara. Sabe fazer as coisas ao vivo é embaçado, né, cara? Esquenta não, esquenta não. Olha aí, ó. Vamos lá? Tá me vendo ou não? Eu tô te vendo. Eu tô no celular, tá tentando voltar no computador aqui, mas vamos nessa. Tranquilo. Pessoal, tá bom o som aí? Como é que tá? Me dá um ok aí. Olha aqui o Rafael falando que você é um grande baterista, além da Nel Clemson e o Matheus. Cara, pessoal, curte aí, tá? Valeu, obrigado. Marcelão, vamos lá, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? O cara já mora lá na Inglaterra, nas terras. Qual é a cidade aí que você mora aí? Não é Londres, né, Marcelo? Não, cara. Eu moro na cidade chamada Weston, cara, que fica próximo a Bristol, cara, que é a cidade mais conhecida aqui na área. Então, eu tô mais ou menos 20 minutos de Bristol, cara. Ah, que legal. Então, é pequeno, então, onde você tá, né? Ah, é, cara, não é metrópole nem nada, né? É uma cidade até bem tranquila, cara. É tipo uma Londrina, assim, ou não? Ah, eu acho que não, não, cara, não dá. A Londrina é bem maior, cara. Olha só, cara. Legal demais. Marcelo, cara, a gente já conhece, né, o seu trabalho, né? A galera conhece que outros não, cara. Então, a gente vai fazer aqui algumas perguntas. O pessoal já tá mandando, vendo as perguntas. Pessoal, segura aí as perguntas aí, por favor, tá? Já que eu deixo vocês fazerem, tá bem? Marcelo, como é que nasceu essa paixão que você tem pelo metal, né? Inclusive, vocês estão vendo lá atrás, ó. Minha esposa, eu tava arrumando meus CDs, eu já disse que eu tenho bastante. Olha o que é CD ali, cara. Marcelo falou que depois você passou dos 1500 e parou de contar. Como é que surgiu essa paixão pelo metal, especial pelo death metal? Cara, isso, assim, começou muito cedo, cara. A gente foi ali pro ano de 87, 88, cara. Que a gente tava, assim, numa roda de amigos ali. E, de repente, chegou um cara, assim, começou a se aproximar, né, cara, da turma ali. Ele falou, ei, vocês são roquistas? A gente falou, roquista, né, cara? Ficou meio assim, ué, você curte metal, metaleiro e tal. Aí a gente falou assim, ah, a gente gosta, né, cara? Mas, pô, na época a gente não conhecia, assim, praticamente nada, né, cara? Aí o cara falou assim, meu, você tem uma vitrola aí pra gente ouvir um material que eu tenho aqui? Aí ele falou assim, ah, a gente dá um jeito, cara. Aí ele, pô, o cara tava com o Iron Maiden, o Somewhere in Time. Pô, o meu preferido. E, pô, a gente colocou ele pra tocar e ali, cara, foi ali que, ali, tipo assim, teve um divisor de águas, né, cara? Porque até então eu não tinha tido contato algum com o heavy metal, né, cara? Então ali foi praticamente, foi um marco mesmo, cara. Que legal, cara. Qual foi a primeira banda brutal, assim, que você ouviu e falou assim, caramba, o negócio é pesado. Então, a coisa naquela época era muito difícil, né, cara, de pegar material. Então você acabava conhecendo muitas bandas através de troca de fita cassete, né, cara? Era assim que a coisa, na época, funcionava ali nos anos 80, né, cara? Então, cara, foi muito rápido, assim, a gente começou a conhecer várias bandas nacionais, né, cara? Que tava, na época, principalmente ali, que eu me recordo, era o Sarcófago. Era a banda, assim, que a gente ouviu, que a gente ficou assim, cara, não acreditava, né, cara? E ainda sabia que era uma banda brasileira, né, cara? Então, tipo assim, eu fazia parte daquele grupo ali, então a gente ficava trocando fita. E o Sarcófago foi uma banda que realmente, quando a gente ouviu o Sarcófago pela primeira vez, a gente ficou assim, sem acreditar no que a gente tava ouvindo, né, cara? Foi algo, assim, que impactou demais, cara. É, aquela bateria, eu acho que é do D.D. Crazy, né? O cara era... Eu acho que foi ele que criou a Metranca, né, cara? Não é possível, porque não tem outra banda que inventou a Metranca, né? Cara, o que ele criou ali, cara, foi algo, assim, insano, né, cara? Não tem outra palavra pra descrever, porque, pô, o Inri é de 87, né, cara? E, pô, e naquela época o cara aparecer com a banda, aparecer com o som daquele, foi algo, assim, que, meu, mudou, né, cara? Tanto que, pô, eu acredito, assim, em opinião pessoal, que a cena da Noruega mais extrema, cara, não seria a mesma se... Sem o sarcófago, tá? Pra mim o sarcófago influenciou muito aquela galera ali e... Ah, com certeza. Ah, sim, né, eles desenvolveram o som deles, mas com certeza o sarcófago tinha uma participação naquilo ali, né, cara? Uhum, legal. Marcelo, a gente tá fazendo umas perguntas aqui, né? Já que a galera, aguenta aí um minutinho que eu já vou deixar vocês perguntarem, sabe, porque eu também quero saber aqui umas curiosidades aí do Marcelo, tá? Ô, Marcelo, aí, né, na Inglaterra, terra do heavy metal, né, Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden e tantos outros, né, na Motorhead, né, tantas outras bandas, cara, como que tá a cena aí em relação, assim, eu sei que talvez Londres, por ser maior, em outras cidades, né, a própria Liverpool, né, terra dos Beatles, mas como que é a cena aí? Você vai andando na rua e ainda encontra o pessoal com camiseta de banda, tem show antes dessa pandemia, como é que é, cara? É, agora com o lance da pandemia, né, assim como do Brasil, em qualquer outro lugar, tá tudo meio estacionado, né, cara, a galera ainda tá esperando, né, o que vai acontecer disso daí, cara, mas a cena, assim, no geral, ela é muito forte, né, cara, é lógico que quando você começa a citar nome de bandas aí, como você citou, né, cara, o Motorhead, Saxon, Iron Maiden, Judas Priest, né, cara, Black Sabbath, pô, é a nata ali, né, cara, do heavy metal, né, cara, então a cena hoje em dia não é, assim, tão forte, mas continua, a música é uma coisa, assim, muito importante na cena inglesa, né, cara, então a cena underground, principalmente, continua muito forte, né, cara, as bandas, assim, pô, uma coisa, assim, que a galera, acho que no Brasil, assim, não consegue entender, porque o fato é que no Brasil você tem mais shows em finais de semana, né, cara, aqueles lances, assim, de sexta-feira, no sábado, né, pelo menos na época que eu tava aí, era assim que acontecia, mas ainda é, cara, ainda é, então aqui a coisa é, meu, é outro nível, né, cara, é segunda-feira, é terça-feira, é quarta-feira, não tem dia ruim, né, cara, acho que se você tiver a oportunidade de morar, tipo, na capital, Londres, ou assim, é, tipo assim, é show todo dia, cara, e não só, só de um determinado estilo, né, cara, é bem aberto, seja lá o que você seja interessado, cara, você vai encontrar uma banda tocando numa terça-feira, saca, então é, é um lance, assim, bem legal, cara, é uma cena, assim, meu, que se mantém ativa, cara, muito legal. Legal, acho que eu vou me mudar pra Inglaterra, viu, Marcelo? Sim, tem lugar aqui, velho. Marcelo, o Sul, né, já que o pessoal não sabe, mas você é paranaense, né, cara, o Sul, ele sempre foi, assim, conhecido por ter bastante bandas extremas, né, cara, o próprio Crisium, né, que aí, vamos dizer, um nome, um grande nome aí do death metal, acho que é o maior nome do death metal nacional atualmente, E outra banda que você poderia citar ali, que faz esse som brutalzão, assim, cara, ali, da região aí, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Então, é, eu sou de Londrina, né, sou pé vermelho, né, cara, como que a gente é conhecido lá na região norte do Paraná, e, cara, é, falar, é, evidentemente, falar do Sul do país, falar de música brutal, não tem como não citar o Crisium, como você falou, né, cara, é, com certeza, assim, o maior representante da cena nacional, né, cara, mas é, é, eu que, que eu tenho, assim, que me vem à memória, assim, de primeiro, cara, é, com certeza, é o trabalho que o Fábio Pena, né, cara, fez com o Rebellion, né, o The Oda, o Fábio Pena, assim, era um cara, pô, super gente fina, cara, a gente, quando teve uma época com que o Rebellion tinha, tava, não tava, tava inativo, né, cara, eles tinham parado e ele tava participando de uma outra banda, cara, de São Paulo, chamada Hornet Gods, e eles gravaram um álbum, em Londrina, então, eu tive a oportunidade de conhecer o Fábio Pena naquela, naquela época, né, cara, então, pô, é um cara que, pô, deixou muita, muita saudade, e não só como músico, mas também como produtor, né, cara, o cara é muito fera, cara, muito fera mesmo, então, pô, assim, tem muita banda, cara, não tem como lembrar de todas, né, cara, esses Terminete, tem, tem o Pátria, né, que é do, do Marcelo Vasco lá, inclusive, é, o Marcelo Vasco foi o cara que, que fez a, a arte, tipo, da, do CD do Winter Soul, né, cara, foi ele que fez, então, um abração pro Marcelo lá. Legal demais, cara. Lá no canal, né, a gente, a gente aqui é um, lá na minha apresentação, a gente fala, a gente é um canal pequeno, né, cara, perto dos canais aí que propalam, próprio canal dessa camiseta aqui que eu tô vestindo, né, o Heavy Metal Online, pra mim, é o melhor canal de Heavy Metal do Brasil, cara, me inspiro demais lá no trabalho do Klinger, cara, o cara é fenomenal, ele sempre tá trazendo essas bandas, resgatando essas bandas e também mostrando bandas novas, cara, que é importantíssimo, cara. Marcelão, é, como é que foi que surgiu o Clemens, cara, nessa proposta de fazer esse Death Metal pra lá de brutal, né, cara, de fazer, como você disse lá na propaganda, rolar as cabeças, cara? Então, cara, o Clemens, cara, ele, como eu falei anteriormente, né, cara, a gente começou a... A gente tava numa roda de amigos quando a gente praticamente conheceu o Heavy Metal, a gente conheceu praticamente junto ali, né, cara? Então, muito cedo, né, a galera já começou, tipo assim, pô, cara, se um dia fizer uma banda, eu vou ser o vocalista, né, no caso, o Everaldo, que ele tá assistindo a live aí, o Bração Everaldo, é... E teve um amigo nosso na época, cara, que é o Carlos, ele comprou uma guitarra, e aí ele começou, né, cara, a aprender com as coisas mais básicas, assim, daí, de repente, ele vinha, assim, tocava uma introdução de uma música do Slayer, ou tocava um som do Metallica, assim, quem destrói e tal, né, cara? E ele ficava pegando no meu pé, né, que ele falava assim, pô, Marcelo, pô, se você gosta de batera, cara, pô, vai lá, compra uma batera, né? E eu falava com ele, não, eu gostei de som, cara, não entro nessa de tocar instrumento, não, ele ficava insistindo, pô, vai lá, cara, de repente, né, meu, a gente toca um som junto aí e tal, e tá, tanto que ele insistiu nessa ideia, cara, que tá me ouvindo aí, Abel. Tô ouvindo, pode falar, cara. Desculpa, o sinal caiu aqui. Tá dando uns pipoquinhos aqui, mas tá dando pra ouvir, Marcelo. Vou tentar, peraí. Opa! Tem dois Marcelos aqui agora, gente. Na falta de um, tem dois. Vamos ver se é melhor aqui. Vai lá. Então, tanto que... Ó, já tem uma pergunta aí, já relacionada a isso, ó, como surgiu o Clemson e o nome, né? Manda bala aí, manda bala. Tá, então, aí, tanto que ele insistiu nessa ideia aí, né, cara, de eu comprei a bendita da batera, né, cara, e, pô, mas aí, tipo, o cara que me vendeu a batera, cara, então, tipo assim, já foi parte do negócio, a gente já negociou, assim, que ele ia ter que me dar uns toques, né, cara, de como que eu ia começar a tocar, né, cara, porque comprar a batera era uma coisa, depois aprender a tocar era outra, né, cara. Aí o cara me deu uns toques na época, né, cara, a bateria, pô, nos anos 80 ali, se a galera se lembrar, cara, a bateria não é que nem hoje, que você vai numa loja, a bateria tá lá, uma pier, né, cara. Na época era, tipo assim... Era uma gopi? Uma gopi, é, o pinguim, cara, então, tipo assim, eram três baterias que se juntavam e viravam uma, né, cara, mas, pô, foi uma bateria que eu gostei demais, então, tipo assim, comecei a praticar e a gente começou, meu, começou a se desenvolver, assim, bem devagar, né, cara, pô, que nem o Everaldo já pegou o vocal, já falou assim, pô, não, eu quero tentar ser o vocal e tinha um outro amigo também, o Roberto, né, o Palaceta, que queria tocar baixo, então as coisas foram assim, aos poucos, elas foram se juntando ali, né, cara. A gente ainda não tinha batizado a banda como Clemence ainda, mas foi ali que já começou a germinar, né, a ideia de tocar rápido, de fazer um som brutal na linha daquelas bandas que a gente já estava ouvindo na época, né, cara, que basicamente era Morbid Angel, Sarcófago, Slayer, essas bandas que a gente queria tocar que nem eles se tocavam, né, cara. Só uma linha light, né, só uma linha light. Ainda tinha muita, como é que fala, cara, tinha muito mato pra carpi ainda, né, cara, era cedo ali. Cara, mas você sabe que, em questão de metranca, pra mim, você é o rei da metranca, cara. Eu vi um cara falando, ó, vou falar uma coisa, pessoal, é o que o cara me falou, tá, gente, tá? Depois vai, o pessoal fica bravo comigo, mas tava comparando você com Moisés Colesney, lá do Crision, cara, que você e ele foi junto. Ah, não, o Max é, pô, é outro nível, né, cara, o Max, poxa, o cara é muito fera, cara. Eu ainda tenho muito o que aprender, cara. Beleza. Você conhece esse cara aqui, ô, Marcelão? Cassion Testor, cara, te perguntando uma... Aqui, ó, você conhece, maluco? Não. Acho que eu já ouvi falar dele já, cara. Ele te pergunta o que você sentiu internamente ao entrar no Copan pela primeira vez naquele show de Death Metal na década de 90. Eu já fui lá nesse lugar, cara. Você foi tocar lá em São Paulo? Isso aí que foi um lance legal também, cara, porque o Clemson foi batizado Clemson ali por volta de janeiro de 95, né, cara. Foi ali que a gente colocou o nome, né, de Clemson e a coisa aconteceu muito rápido. Tipo assim, olhando hoje, a coisa aconteceu muito rápido. Na época apareciam décadas, né, mas em 96 a gente já tava tocando em festival, assim, Pô, relativamente grande, né, cara, pra uma banda que não tinha feito nada. Além de ensaiar bastante, a gente ainda não tinha uma projeção. A gente ainda não tinha, né? Oi? O CD mesmo, o primeiro, demorou um pouquinho pra sair, né? Nossa, o CD demorou demais, né, Caio? Então, muita coisa aconteceu antes do CD. A gente tinha banda, entendeu? Tinha uma outra visão. Como eu falei, a gente tinha uma visão do que a gente queria fazer, mas pra atingir aquilo, cara, foi... A gente teve que, meu... Teve que cortar muita lenha, né, cara? Teve que ralar, né, cara? Então, no começo, a gente começou meio com uma coisa meio, assim, na Palme d'Eff, aquela coisa meio grind, assim, com as misturas de doom metal, né, cara? Que era o que a gente conseguia fazer. E, aos poucos, a coisa foi evoluindo, cara. Mas esse lance, assim, cara, em 96, como eu falei, cara, que é um ano depois da banda ter formado, a gente já tava fazendo show em São Paulo. E foi, assim, pô, São Paulo é o centro, né, cara, de tudo aquilo. É, é, verdade. E eu acho legal, cara, uma coisa... Eu não manjo nada de bateria, tá, Marcelo? Mas eu sei que tem um prato que chama China, né? Você tem ele aí, né? Que é o contrário. Você ama esse prato, né, cara? É um dos pratos que eu gosto muito de usar, cara. Ó, pessoal, aqui é o Ricardo e a Andréia, ó. Tão mandando um abraço pra você aqui, ó. Saudade, ó. Os Clemence, o Marcelão é linda. Um abraço pra todo lado. Salve, Londrina, ó. Tão falando aí, ó. Olha aqui, ó. O Melancton. Grande abraço a Bel, meu irmão e ao Marcelo. Tive uma honra de conhecer em 99 o show do Clemence. Simplesmente a melhor banda de death metal que vi ao vivo. Você conhece Melancton aqui, não? Pô, fera, eu tive a oportunidade de bater um papo com ele já, cara. E, cara, esse é interessante porque esse lado que ele comentou da banda ao vivo, cara. Eu acho que essa é uma falha do Clemence, assim, que a gente nunca conseguiu uma gravação de estúdio, cara, que representasse aquilo que a banda era ao vivo, cara. Porque muita gente comentava que a gente falava assim, cara, eu ouvi o CD, cara. Mas, pô, eu tô aqui vendo vocês, cara, é outra coisa, cara. Tipo assim, é como se fosse duas bandas diferentes, saca? Não entendi. A gente ralava muito, cara. Tipo assim, a gente ensaiava, assim, duas vezes por semana como banda. E, claro, quando a gente não tava como banda, a gente tava investindo como músico, ensaiando sozinho, paturando. Então, tipo assim, era uma coisa que a gente queria fazer o melhor que a gente pudesse fazer mesmo, cara. Então, tipo assim, quando o pessoal fala, pô, cara, eu lembro que eu vi um show do Clemence lá, o Clemence, pô, destruiu e tal. É legal, porque, tipo assim, realmente a gente trabalhava bastante, né, cara, atrás do palco, né, cara, pra... Pô, a gente ensaiava tanto que não era assim, a gente ensaiava até que a gente acertava. A gente ensaiava tanto que era até que a gente não errava mais, né, cara. Era aquela outra visão, né, cara. E é legal quando a galera reconhece, né, cara, que tipo assim, pô, cara, gostei, o show foi legal e tal. É sempre legal de ouvir isso. Marcelo, você acha que isso teve alguma coisa a ver, assim, com a produção, de quem produziu o CD? Você acha que se tivesse, sei lá, encontrado um produtor que entendesse o que vocês fazem ao vivo, pra poder reproduzir pro estúdio, será que teria conseguido uma coisa melhor, algo mais satisfatório? Eu acho que tem um pouco disso, cara, tem um pouco do fato também que equipamento era muito diferente, cara. O esquema de você entrar num estúdio, cara, naquela época, cara, era... Tipo assim, eu tive a oportunidade recentemente de gravar um material. E, cara, a experiência de estúdio que eu tinha na época que eu gravei com o Clemson e a experiência que eu tive em janeiro desse ano, cara, não tem comparação, cara. Tipo, com o Clemson não tinha negócio de Pro Tools, não tinha clique, não tinha esse lance de, cara, ô, você errou aqui, continua tocando daqui pra frente, né, cara? Tipo assim, se você errasse o take, errava a música, você tinha que começar tudo de novo, né, cara? Não interessa se você tinha feito uma introdução que tinha saído perfeita, se você errou no final da música, você voltava e tocava tudo de novo, né, cara? Então, era outro pique, cara. Hoje, que nem em janeiro, eu tive a oportunidade de gravar com uma banda daqui da Inglaterra, de Doom Metal, cara. E, pô, é outro esquema, cara. Você vai pro estúdio agora, as coisas são tão mais simples, cara, tão mais fáceis, cara. Você, pô, cara, é tipo, antigamente, você ia pro estúdio, você ia nervoso, né, cara? Pô, cara, eu tenho que pegar lá, eu tenho que fazer, pô, a coisa tem que sair certinho. Claro, você trabalha com essa mesma mentalidade, cara, mas a pressão, aquela pressão que você tinha quando o cara falava gravando, falhava tudo, né, cara? Então, tipo assim, é outro pique hoje em dia, cara. Tipo, tanto que, pô, você vê muita banda hoje em dia que em estúdio é muito boa, né, cara? E quando você vir ao vivo, a situação não se reflete, né, cara? Então, eu acho que tem o lado bom e o lado ruim das duas coisas aí, cara. Legal demais. Vai, olha, o papo vai render, galera, tá? De vez em quando eu ponho aqui, ó, o Luiz Felipe já deu um oi aí, ó, pra você, né, Marcelão? Valeu, Luiz Felipe. Ó, o Matheus Henrique aqui, ó, boa noite, sua maior influência de death metal? Acho que é isso, né? Quanto black metal, qual que é a sua influência aí, Marcelo? Portanto, você ouve os dois, né? Porque o Winter Song é black metal e o Clemence era um brutal death metal, né? É, eu acho que o Clemence era mais definido como uma banda de brutal death metal, né, cara? A gente tinha uma pegada bem, assim, brutal, extrema, né, cara? Tipo assim, um abração pro Marcio aí. Então, é difícil de colocar uma banda específica, assim, como, né, cara, influência. Cara, eu escuto muita coisa, não só death metal e black metal, eu ouço muitos outros gêneros dentro do metal, coisa mais, metal mais clássico, né, coisa mais antigueira, assim, né, cara? Eu ouço pra caramba. Mas acho que quando vem pro lado mais extremo, assim, cara, banda que vem, assim, na mente, assim, Morbid Angel foi uma banda que me influenciou muito, cara, no começo, cara. E, pô, até hoje, cara, eu escuto porque, cara, é uma banda que marcou, ficou comigo, cara. Tipo assim, foi aquela coisa, assim, de você conhecer o estilo e vir uma banda como Morbid Angel. Morbid Angel era uma banda, assim, hoje em dia nem tanto, mas Morbid Angel, principalmente na época ali dos três primeiros álbuns ali, e, cara, a distância deles pra outras bandas de death metal, cara, era gigantesca, cara. Os caras estavam num nível, assim, que não tinha ninguém que chegasse do próximo, saca? Tinha muitas bandas de death metal, sim, que são bandas que a gente tem que também levar em consideração, mas, pô, o Morbid Angel, na minha opinião, eles estavam sempre muito além, cara. Hoje em dia, as coisas mudaram. Talvez o death, né, Marcelo, o death, mas a pegada do death era diferente, né? Não era tão meio trancada, às vezes, né? O Chuck começou, assim, com o death mais clássico, assim, mas depois ele ficou muito técnico, né? Eu gosto muito daquela pegada mais técnica, trabalhada, né, que ele fez, mas era outra pegada, né, cara? Sim, sim, sim. Eu sempre fui mais no lado, assim, do Morbid Angel nessa questão, né, cara? Da pauleira, né? Cara, olha, tem um, o seu amigo aqui perguntou pra nós, o Fábio Alves, com 20 anos morando fora do país, consegue identificar as diferenças da cena em geral daqui para a europeia? Poderia sentar um lado positivo e negativo? Tem um lado positivo aí e que é negativo aqui, Marcelo, e vice-versa, ou não? Então, é, tem, cara, mas é, antes de responder, cara, só queria, é o Fábio Alves que perguntou essa, né? É. Ah, tá, eu vou fazer um abuso aqui de estrutura aqui, antes de responder a pergunta, porque o senhor Fábio Alves aí, ele tem um material meu aí pra mandar e até agora ele não mandou. E aí, só fica uma conversa aqui, ô, essa semana eu vou mandar, hoje não deu, o correio tava fechado, não sei o quê. Fábio Alves, fala de comer unha aí, cata minhas coisas, leva pro correio de faixa, velho. Foi cobrado, ó, a primeira cabeça que rolou foi a sua. Então, mas é, falando sério aí da questão da diferença na cena, cara, eu acho que tem alguns pontos que são, assim, relevantes, que vale a pena a gente comentar. Evidentemente, eu já não tô à parte do que tá acontecendo no Brasil por quase 20 anos, como o Fábio falou, Então, eu não posso dizer, assim, com, vamos dizer, com uma propriedade no assunto, né, cara? Eu posso comparar um pouco com o tempo que eu tava aí, né, cara? Então, eu me lembro, assim, muitas vezes, cara, você ia em shows, cara, e tava marcado pra começar às 10 horas, aí você chegava às 11, aí quando era, meu, meia-noite, chegava alguém carregando uma bateria, aí chegava o cara trazendo equipamento, aí, pô, duas horas da manhã não tinha começado ainda, isso pro show que tava marcado às 10, né, cara? Então, cara, pô, shows foram sempre muito legais, não é essa a questão, mas a questão é que aqui você tem, assim, quando alguém contrata você ou convida pra fazer um evento e tal, o cara já passa pra você o horário que você pode descarregar o equipamento, já passa o horário que você vai passar som, o horário que a primeira banda vai entrar, o horário que a segunda banda vai entrar, o horário que vai acabar o show, tá ligado? Então, é tipo assim, eu não quero criticar, cara, mas é o fato que é um lanço diferente, funciona numa, num outro nível, saca? É o principal, assim, já de cara, quando eu cheguei aqui e fui ver show, ou que a minha banda foi tocar, pô, era outra coisa, saca? Tipo, você chegava no Brasil, assim, pra eventos underground, né, cara? E, pô, aí não tinha batera, aí, pô, quem tem uma batera que pode emprestar, cara? Então, tipo assim, a desorganização era coisa, assim, eu posso dizer que te mantinha o tempo todo ligado, você não podia só, ah, eu vou tocar e tranquilo, eu chego lá e toco, não, não era assim, cara, era sempre, meu, você passava um vapor, cara. Legal demais. Marcelão, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui em Minas Gerais, né, principalmente lá em Belo Horizonte, você citou o sarcófago, lá é a terra do overdose, do mutilation, do mutilator, do próprio sepultura, né, cara? Sim, sim. Você curte, cara, essa cena lá, do pessoal lá de BH, cara, o que você acha? Cara, não... É, tipo assim, é, cara, não tinha nem como, né, cara? Acho que sendo brasileiro, cara, sendo interessado pela cena nacional, pelo metal que era feito ali, que tem uma peculiaridade, sim, cara, é a coisa que vem dali, né, cara? Acho que o pessoal fala assim, ô, tem o black metal norueguês, eu tenho o death metal da Flórida, cara, e tem o metal brasileiro, né, cara, o metal mineiro, né, cara? Tem, tipo assim, até assim, a cena de São Paulo, as bandas de lá e as bandas de mina tinham outra pegada, né, cara? E, pô, é difícil até de citar alguma banda, né, cara? Tem, pô, a gente já falou tanto de sarcófico, né, cara? Mas você vê, é, quatro versões diferentes, cara, de um mesmo álbum, saca? É, tipo... É verdade. E pra não acabar lá, eu sei que a gente que tá falando de sarcófago que é de Belo Horizonte, cara, mas já saca só... Ah, peraí. Isso aqui é só... Somente material do sarcófago, cara. Então, tipo assim, o que que eu posso dizer, né, cara? É, influenciou demais, cara, é, marcou, cara, é, de uma forma ou outra, não tem o que dizer, né, cara? Entendi. Marcelo, deixa eu te perguntar, o Márcio Ananias, né, falou, tô na área, você já ouviu uma banda chamada Implement aqui do Brasil, cara? Pô, tô com certeza, cara. Até acompanhei a live deles aí, né, cara? Um deles também é fora de série, né, cara? Até, Abel, um lance que é interessante comentar, cara, a respeito do sarcófago, que tá vindo aqui em tona bastante, né, cara, cena mineira, e a gente não pode deixar de falar do sarcófago nessa questão. O sarcófago foi uma banda, assim, que o Wagner, praticamente, ele se desapareceu, ele não quer dar entrevista, não quer aparecer ou falar qualquer coisa, né, cara? Eu respeito a ideia do cara, mas foi um hiato, assim, por muito, um período de tempo que ninguém ouvia falar nada a respeito do sarcófago, né, cara? E, recentemente, há poucas semanas atrás, o Gerald Minelli, que é o baixista, que é um dos fundadores ali, acho que começou a banda até mesmo antes do Wagner, ele deu uma live, cara, não vou me lembrar agora o nome do canal, e também não quero estragar a surpresa, cara, mas eu acho que vale muito a pena ouvir o que o cara tem pra dizer, praticamente, nos primórdios aí da cena nacional, cara, que começou toda essa coisa, né, com essa brutalidade, aquele som, aquela imagem, aquela coisa, tudo, e as letras e tudo, e ele comenta, cara, detalhadamente, o porquê, como que surgiu, da onde que as ideias foram florescendo, é até interessante, assim, o fato dele citar que ele era fã de Striper, uma coisa que o pessoal que é mais radical é ficar, pô, cara, às vezes você tava lá gravando o Inri, cara, e você tava ouvindo o Striper, meu, cara... Cabeça meio aberta nesse sentido do que ele ouve, cara, e, pô, eu não quero falar muito, porque eu acho que vale a pena você procurar aí no YouTube e dar uma sacada, né, cara, porque o cara fala umas coisas, assim, muito legais, cara, Eu acredito, Marcelão, que essa galera, né, o sarcófago, o próprio Sepultura, né, com aquelas letras bem anticristãs, assim, né, aquelas capas, assim, o próprio Inri mesmo, o Inri e o Rotten, né, eram coisas assim, depois eles, acho que depois amadurecem, né, e vê que eu tenho, né, um contato, né, com o pessoal que conhece os caras de perto, Na verdade, era mais um protesto em si contra a instituição do que contra Deus, né, uma pena que não sabiam, né, que acaba xingando alguém que não tinha nada a ver com o assunto, né, mas... Eu acho que o fato de você, assim, a vida, né, cara, no geral, ela envolve, né, cara, tipo assim, coisas que eu fiz 20 anos atrás, cara, não necessariamente que eu não iria fazer, mas eu acho que eu poderia fazer melhor, saca? Eu acho que eu poderia, alguma das atitudes que eu tive e tomei no passado, cara, eu poderia ter, de repente, tido a mesma atitude, mas de uma maneira mais, digamos assim, clara, objetiva, ou simplesmente numa outra forma de dizer aquilo que você quer dizer, saca? É, não tem, assim, cara, vergonha ou receio nenhum, cara, de você se olhar no que você fez no passado, cara, e falar, pô, cara, eu pisei na bola, ou eu pensava assim, mas as coisas, com a experiência de vida que eu tenho hoje, ou eu agora penso assim, né, cara? Então, é, mas isso aí, cara, é coisa de pessoa pra pessoa também, né, cara? Se você pegar, por exemplo, o Morbid Vision, né, que é um negócio terrível, né, o Max lá, com a galera, né, depois, quando o Max lançou o Soulfly, ele gravou uma música chamada Salmo 91, né, que ele deixava o Salmo 91, né, cara? Sim, exatamente, é. Vamos lá, então, Marcelo, vamos lá, que a galera tá tudo doida aqui. Cara, eu vou te fazer uma pergunta aqui, o pessoal quer saber, cara, tem um monte de gente perguntando pra mim, quantos CDs você tem, cara? Mais ou menos, cara, é mais de 5 mil, Marcelo? Cara, eu, quando eu comecei a colecionar, eu contava, contava um por um, cara, cada um que chegava, eu já ouvi, vamos colocar mais um na lista aqui, cara, Mas depois que passou dos, cara, tava chegando nos 1.500, cara, isso já faz alguns anos já, cara, daí eu parei de contar, cara. Você sabe pelo menos os estilos que você tem aí, ou não? Ah, não, cara, é tipo, é 1.500 de metal. Ah, mas assim, tem... É bem variado, né, cara, tem desde as coisas mais clássicas ali do metal, de coisa de... Tem desde o quarto até, não me deixa, é bom assim dizer? É, tipo, aí vai, cara, eu sou, assim, bem eclético nesse lance, assim, né, cara, eu ouço, pô, eu gosto muito de doom metal, cara, eu, pô, amo trash e tal, eu acho que, tipo assim, é fase, né, cara, tem aquelas fases que você tá mais ligado num estilo, e, pô, de repente você acorda no outro dia e você já tá, meu, hoje eu quero ouvir black metal, e eu ouço black metal o dia inteiro, né, cara, então, é, tipo assim, não tem... Não tem mais ou menos como eu mesmo, né, eu ouço desde, pessoal do céu, hein, eu ouço desde Poison, até Antestor, cara, então, cara, olha só, o Fábio fez outra pergunta, gente, eu vou colocar aqui, ó, quais são as suas três bandas de cabeceira que você sempre tá ouvindo, Marcelo? Pô, poxa, cara, aí, tem que escolher três. Não é só três, cara. Lembra esse Winter Song e qualquer outra? O Winter Song já faz tempo que eu não escuto, cara, mas é, pô, uma banda, assim, que ficou comigo, assim, que de tempo em tempo, cara, eu acho que desde quando eu conheci lá do, de, pô, meados dos anos 90 ali, cara, e até hoje, cara, eu continuo ligado na banda, é, cara, é o Paradise Lost, é uma banda, assim, que toda a trajetória deles, assim, até na época que os caras não estavam sendo uma banda de metal, eu continuava gostando, saca, e pra mim, eu trabalho, não sei, é um lance, assim, que o trabalho dos caras toca em mim de alguma forma, cara, então é uma banda, assim, que eu, pô, já vi ao vivo, assim, várias, várias vezes e não cansa, cara, é aquela coisa, assim, pô, você vê e você quer ver de novo, você ouviu a discografia inteira e, pô, no outro dia você começa de novo, mas, é, cara, outras bandas foram importantes em outros momentos, né, cara, tipo, é, como você já foi citado aí, o Antessa, o Antessa é uma banda que eu gosto muito também, cara, cara, é, é, é complicado, o Fábio também, cara, faz umas perguntas, né, cara, é só três, não, né, mas vai pensando aí na última, depois você fala aí pra gente, tá? Ah, o Morbid Angel, então. O Paradise Lost é bem legal mesmo, cara, eu me lembro que eu tinha o GOT, que foi o primeiro que eles lançaram, e o Lost Paradise, eu achei bem legal também, cara. Uhum. Depois eles fizeram uns negócios meio eletrônicos e a galera, a galera não curte, cara, deixa eu voltar aqui. Marcelo, o Estevam Anderle, cara, mandou um grande abraço pra você, ó, ele tem as cartas que até hoje são guardadas, cara, gostaria muito de saber se, como foi sua decisão de ir embora do Brasil, cara. Olá, Estevam, pô, abração aí, cara, eu lembro de você, a gente, né, da época das cartas, como ele citou aí mesmo, né, cara. Ateira esse cara aqui, hein, manda bem nas baquetas também, viu, Marcelão? Pô, cara, é fera, não, tô... É, bota em meio com os covers doidos dele lá, ó. Como é que foi a decisão de ir embora do Brasil, Marcelo? Então, cara, teve alguns fatores que foram bem decisivos, assim, né, cara, é... Uma era que eu tava, a banda tinha acabado nessa época, né, cara, ou a gente tava ainda tentando alguma coisa, mas a banda já não tava mais na ativa, então, tipo, assim, é... Tava sem aquele, aquela coisa, assim, de, pô, a Cremes foi uma coisa que eu fiz por tanto tempo, né, cara, de quase 10 anos de praticamente a gente comia, bebia e dormia Cremes, né, cara? Eu nem mostrei aquilo Divine Legions at War aqui, ó, gente. É, então, tipo... É brutal demais. A gente, pô, se dedicou muito nisso daí, e depois, quando a banda meio que deu aquela acalmada, assim, a gente... Tive alguns problemas também, cara, com relação à violência aí no Brasil, cara, que foi, assim, um fator que foi muito determinante pra que eu decidisse mudar, né, cara? Meu pai tem um comércio, né, cara, em Londrina, e por duas vezes a gente foi assaltado, assim, de pessoal chegar e colocar arma na cara de todo mundo, bater, né, cara, e foi uma coisa que traumatizou, né, cara? Ficou, assim, complicado, cara. Então, tipo, quando juntou todo esse tipo de coisa, assim, cara, surgiu essa oportunidade de vir pra Inglaterra, então eu abracei essa oportunidade, cara, e é uma coisa que, pô, é... Assim, eu não me arrependo, né, cara, lógico que a gente sente muita saudade da família, família é a coisa que a gente tá distante e é complicado, né, cara? Mas lógico que a gente tem a tecnologia pra ficar em contato, mas é algo que você não tá do lado a lado o tempo todo, né, cara? Não é a mesma coisa, né, cara? Não, não é, os amigos também, né, pô, tinha uma vida muito legal, assim, bastantes amigos aí que a gente estudava bem, então, tipo, deixar isso pra trás foi complicado, mas é... O lance que foi o fator decisivo foi esse, cara, o lugar que eu tava na época, a região ali era muito complicada, cara, tipo, você tava dentro de casa, cara, e tava tendo tiroteio na porta da sua casa, tá ligado? E, pô, você foi, pô, uma vez acontece, beleza, né, cara, duas vezes, aí continua acontecendo, aí se torna algo tão corriqueiro, né, cara? Criança, cara, pô, de 15 anos, cara, andando com o revólver na cintura, cara, te intimidando o tempo todo, cara, então, tipo assim, chegou num ponto que, pra mim, já não dava mais pra ficar ali, saca? E, como eu falei, teve essa oportunidade de vir pra cá, então, eu abracei, cara, pô, com unhas e dentes, né, cara? Sempre tive o apoio, assim, dos meus pais, né, cara, que ficaram aí, já estiveram aqui na Inglaterra várias vezes, eles vêem como que a vida mudou, mas na época dessa mudança, né, cara, que foi algo, pra mim, foi bem traumático, né, cara? Mas a coisa, pô, se resolveu aqui e aqui, poxa, cara, era o que eu precisava, saca? Eu encontrei aquilo que eu estava precisando naquele momento da minha vida, né, cara? Porque aqui, a Inglaterra não é perfeita, cara, a Inglaterra também tem seus problemas, né, cara, como qualquer lugar no mundo, né, cara? Mas não se compara aos problemas que eu enfrentei no Brasil, né, cara? Pô, lá, cara, assim, era algo corriqueiro de alguém chegar e atirar em alguém porque, pô, você estava usando um sapato diferente, saca? Cara, cara, era coisa, assim, ridícula mesmo, cara. Bom, o pessoal não sabe, né, pessoal, mas o Marcelo é casado, né? Sua esposa, ela é inglesa, né, Marcelo? E os seus filhinhos, inglesinhos, né? É, então, eu sou casado, cara, tenho três filhas e um filho. Então, quando eu mudei pra cá, uma das coisas que, pô, eu queria fazer era tocar numa banda, né, cara? Era uma coisa que eu tinha feito por tanto tempo no Brasil. E aconteceu, cara, que eu fui... Pô, cara, o nome do Morbid Angel continua aparecendo. Eu fui num show, cara, do Morbid Angel, e eu estava trocando ideia lá, cara, no começo, né, cara? Tocando ideia com o cara lá, e o cara falou assim, ah, mas de onde que você é, né? Porque o show que eu fui era em Londres. Aí o cara falou assim, ah, onde você mora, tal? Eu expliquei pra ele, né, cara? Olha lá perto de Bristol, cara. Aí o cara falou assim, pô, cara, tem uma banda lá perto de Bristol que os caras estão precisando de um batera. Olha só. Falei, pô, como assim? Aí o cara falou, não, não. Eu vou entrar em contato com os caras e te dou o toque, né, cara? Pra ver o que acontece. Mas de repente, se os caras ainda estiverem procurando um baterista, você leva uma ideia com os caras e vê o que acontece, né, cara? Aí, pô, dito e feito, né, cara? Eu voltei pra Bristol, Weston, que é o lugar que eu moro, e o cara me ligou, falou assim, ó, os caras ainda estão precisando de um batera. Você tá afim de ir lá, cara? Aí a banda era o Asha Immortality, né, cara? É, o pessoal já perguntou aqui já, ó. Ó, ó, não é essa aqui não, é aqui, cara. Tem várias pessoas perguntando o Asha Immortality aqui, cara. E quando eu entrei... Certo, aham. Manda lá, né, né, né? Aí eu fui fazer um teste, né, cara? Eu entrei em contato com eles e falei assim, ó, a gente tá precisando de uma batera, se você tiver afim de vir aqui e fazer um teste, né, cara? E nessa época, pô, uma das coisas, assim, cara, que eu não aconselho a ninguém a fazer, cara, é mudar de um país pro outro, cara, sem ter noção do idioma, cara. Eu não falava uma vírgula em inglês, cara. E isso foi, cara, foi complicadíssimo, cara. É tipo assim, meu, você dava vexame toda hora, cara, porque você queria falar, você queria se comunicar, mas não tinha como, cara. Então, cara, se alguém aí, cara, pensa em sair do país, ou, meu, tenta pegar algum, pelo menos, básico, assim, cara, que é pra te dar um suporte pra depois você poder deslanchar. Porque no começo, cara, se você não tiver pelo menos um pouquinho ali, cara, é muito complicado. Você se vira, cara, você se vira. Eu me virei sem falar nada, cara. Você tem uma ideia? Quando eu fui lá fazer esse, essa, como é que fala, fazer o ensaio com os caras pra ver se rolava, né, cara, o lance, eu não falava nada, cara. Mas pelo menos, assim, pelo menos o que me salvou naquele caso ali foi quando a gente começou a tocar, o negócio fluiu, né, cara. Aí foi assim, a gente falava mesmo a língua tocando, mas quando a gente ia levar uma ideia do que você tá achando, você acha que vai virar, não sei o que. Aí a coisa, era, meu, acidente de carro, assim, cara. Não tinha, eu tinha que catar. É um papel começar a desenhar, cara, pra poder se comunicar, cara, saca? Ah, que legal. Mas a minha passagem, assim, no Asso Imortal, ela foi muito curta, cara. Mas foi ali que... Opa, caiu de novo? Não, não, não. Travou só a imagem. Ah, tá. Então, foi ali que eu conheci a minha esposa, né, cara? Olha, que legal. Marcelo, você tá... Eu tô me mexendo aí pra você ou não? Cara, você tá... Eu tô travado, né? Você tá. Mas a tua voz tá aparecendo aqui. Tenta sair e entrar de novo. O que você acha? Peraí, peraí, peraí. Pessoal, o Marcelo vai se retirar em alguns instantes, tá bem? Aí, ó. E ele já retorna aqui, tá, gente? Que deu um pipaque aí, mas, pessoal, tem muita gente. Olha aqui, ó. A Carol Mariana aqui, ó. Tá atrasada e quietinha porque tá namorando a coleção de CD. É todos nós, né? Se tem mais... Hoje eu tava arrumando os meus aí que não chega a 500, gente. Você imagina. Ai, que legal. Carol Fernando Frogel, né? Falando que os últimos do Paradajo Asso são legais. Olha só, cara. Deixa eu ver o que mais aqui que a galera tem feito aqui. Muita pergunta, gente, ó. Essa aqui do Claudinho Tibérios eu quero fazer pra ele aqui, cara. Você já tocou em um festival, cara. Gustavão tá aqui na área também. Ô, Adê, realmente, cara. Pode ser top, mas a internet é horrível. Desculpa aí, viu, Adê? Adê tá na área, gente. Canal, bora curtir. Ó, o Adê falou um negócio sério aqui, ô, Marcelo. O Weston pode ser um top, mas a internet é horrível, cara. Boa, Adê. É isso aí mesmo, cara. Cara, olha só quem tá aqui, cara. Esse você conhece. Gustavão, lá do Sky Metal, cara, né? Eles tocaram muito tempo junto, ó. Mandou um abração pra você. E pra mim... Ô, Gustavão, saudade demais de você, cara. Gustavão... Cara, foi através do Gustavão que eu conheci o Cássio. Eu conheci uma par de gente, cara. Eu conheci as bandas. Ele me mandou um monte de coisa. Eu tenho fita VHS gravada por ele até hoje, cara. Até hoje. É, o Gustavão é super gente fina. E a gente, pô, dividiu o palco muitas vezes, cara. É, foi super bacana. Boas lembranças, cara. Ele tá aí com um vlog aí também, cara. Se você quiser entrar, chama Vlog do Gustavão. Muito legal. Postou um vídeo hoje, muito bom. Cara, olha aqui. O Claudinho Tiberius perguntou. Né, café e histórias com o Claudinho Tiberius. Entra e também lá, se inscreva lá. Cara, o Claudinho Tiberius praticamente é meu... O que eu posso dizer? Será? Meu guru? Não pode, né, cara? Guru fica chato, né? É, meu amigo. Olha lá. Sua banda já participou de algum grande evento? Qual? Um grande evento? Não sei. Deixa eu me lembrar aqui, cara. Grande evento, cara. Tirando o Vakim e o Hellfest, como mais vocês tocaram, Marcelo? A pergunta foi de um cara chamado Claudio, é isso? É. Claudio Tiberius. Então, a gente tocou num grande evento, sim, cara. Inclusive, foi o Claudio que organizou esse evento, né, cara? E agora eu vou ter que voltar atrás do que eu falei, porque eu disse que os shows aí no Brasil, os eventos eram tudo desorganizados na época. Esse do Tiberius foi um grande show. Essa coisa rolou do jeito que tinha que parecer que eu tava na Inglaterra já, e eu não sabia, cara. Claudinho, lá na faculdade, cara, quando o cara era muito inteligente, a gente falava, esse cara é uma sumidade. Esse cara é a sumidade, né? O Anonymous Antimusica pergunta, Marcelo, quais estilos que você tem na sua coleção de materiais underground? Tem bastante coisa underground? Ou só mais a galera mainstream mesmo, Marcelo? Não dá pra saber, né, cara? Não, cara, é bem misturado. Eu tenho bastante coisa underground, sim. Eu, pra ser sincero, eu não acompanho tanto a cena como eu acompanhava na época, né, cara? Mas eu continuo ligado no que tá rolando, assim, né, cara? Até um dos danços que eu não tô tão mais participativo ou até mesmo tão ligado no que acontece, cara. Acho que muita gente não sabe, mas é tipo em 2015, né, cara? Quando o meu filho nasceu, ele nasceu com paralisia cerebral, né, cara? Então, foi assim, cara, pra nós todos, a família inteira, foi um baque, assim, enorme, cara, porque ele precisa de muito cuidado. Ele precisa de cuidado 24 horas, né, cara? Ele, a forma de paralisia cerebral que ele tem atinge principalmente aqui a garganta e as cordas vocais. Então, ele não consegue falar, evidentemente. Ele não come ou bebe nada. Nada é ingerido através da boca, né, cara? Ele tem um... Aqui no estômago, ele tem um botão. Então, é por ali que ele se alimenta. Então, tipo assim, esse lado aí, cara, foi o que meio assim... Eu tive que me ajustar, né, cara? Porque até ele aparecer na cena, cara, tipo assim, eu tinha já três filhas e eu tava assim... Eu ajeitava muito bem a minha vida, cara, com banda, trabalho e família. Assim, a gente sempre se deu muito bem e tinha tempo pra, no seu determinado tempo, fazer tudo que eu queria fazer ou precisava ser feito. Mas aí, desde que o Arthur, que o nome dele é o Arthur, né, cara, que ele apareceu, aí a coisa tomou uma prioridade diferente, né, cara? Tipo, ele... Quando ele nasceu, assim, os médicos não deram muito, digamos assim, uma... Cara, o prognóstico não era dos melhores, né, cara? Então, ele ficou internado na UTI por um bom tempo, até que ele saiu do hospital e ele... Os músculos, assim, braços e pernas eram bem atrofiados, né, cara? Então, eu e a minha esposa tivemos que fazer fisioterapia com ele, assim, quatro vezes por dia, né, cara? Pra ajudar ele a conseguir abrir os braços e se mover e tal, cara. E, pô, o resultado foi, assim, muito bom, cara. Ele se desenvolveu... Ele se desenvolveu bastante. Disseram que ele não conseguiria andar. Hoje em dia, ele, pô, até bate... Consegue correr atrás de uma bola, cara. Ele se diverte bastante. Ele se comunica através de sinais, cara. Então, pô, ele vive colado em mim, cara. Se eu tô em casa, ele tá colado em mim. Então, é tipo assim, a gente tá sempre junto. O menino é... Pô, cara, é um tesouro pra mim, saca? Mas ele exige muito, cara. E é complicado. Ele não pode... Pô, se você tem uma ideia, Bel, ele não pode nem dormir sozinho. No quarto dele tem uma cama de hospital e tem uma cama de solteiro que alguém... No caso, eu, minha esposa e a minha filha, a gente reveza, né, cara? Uma noite cada um dorme com ele, porque ele pode, na saliva, ele pode se afogar na própria saliva, cara. Então, é complicado. Tamo na luta, o menino tá indo muito bem, mas não é fácil. Não é fácil, não, cara. Ah, mas é... Pedir força aí, né, cara? Pra Deus e continuar. Grande Arthur, abraço aí, ó. O Fábio tá mandando pra ele. Marcelo, deixa eu te perguntar aqui. Eu vou perguntar sobre algumas bandas aqui. O Morbidiente já encansou de falar, já. Então, vamos parar de falar deles, tá, cara? Vamos parar de falar, é. O que você acha do Incarnation, cara? Você curte? Pô, cara, Incarnation? Incantation. Incantation. Incarnation. Tem o Incarnation também. Incantation. Cara, aí, tipo assim, continua naquela linha de solo, de death metal ali, old school e tal, mas, sei lá, não é uma banda, assim, que pra mim, eu embalei muito, não. Não, cara, saca? É legal, eles fazem o trabalho deles, não tem nada de errado, mas é, tipo assim, não foi pra mim, cara. O Antestor, você já falou que curte, né, cara? Muito bom. Porque eu tô com o CDzinho do Antestor aqui, cara, no meio da minha bagunça aqui. O pessoal não gosta muito desse do homem aqui, cara. Eu acho legal. Muito legal. Cara, Mortification, cara. Você ainda curte o Mortification? Aqueles antigões lá do Scrolls of Megaloth, o próprio? Com certeza, Bel. Não sou assim, pô, já não acompanho o Mortification há um bom tempo, então, tipo, material, coisa, pô, acho que até dos 10 anos pra cá, 15 anos, eu não vou saber comentar, mas eu acho que a linha de som já é bem diferente do que era, né, nos primeiros álbuns ali, né? O Steve Roll não aguenta mais, né, ele deu uma parada, cara. Já tentei até falar com ele pra ver se ele entrevistar, mas não... Aham. Agora não vai, né? Deixa eu ver se tem mais alguma banda pra perguntar pra você aqui. O Dayside, cara, tirando a temática das letras, o som, o que você acha? Cara, Dayside também é outra banda que eu não acompanho mais, cara. Eu acho que desde... Pô, Once Upon the Cross, Seconds of the Light ali, que os irmãos, né, acho que a banda separou, né, cara? Teve dois... Os dois caristas saíram. Eu acho que... Pô, desde ali, eu acho que a química ficou um pouco perdida ali, cara. Eu acho que eles eram... Pô, eles eram uma força, assim, monumental, cara, tudo junto ali, cara, mas é... Não sei se é a formação que fez com que a banda mudasse, mas é... Realmente eles não conseguiram manter o mesmo pique, pelo menos na minha opinião, né, cara? E o Anathema, cara, o que você acha aí? O Marcelo... O Ricardo e André estão perguntando. O Anathema é do metal, né? É, Pô, o Anathema também é uma banda, assim, que é conhecida como uma banda de do metal, mas, pô, eles mudaram bastante, né? Se você ouvir coisa mais... É o trabalho mais recente deles, cara, ele tá praticamente uma banda de rock. Né? Mas, pô, não tô dizendo, assim, não as questões de, pô, é rock. Pô, é rock, mas é muito... Rock muito bem feito, cara. Tipo assim, eu gosto bastante, cara. Ainda prefiro a fase antiga, mas eu gosto muito do trabalho recente deles também, cara. Tem um... Eu acho que uma coisa do Panathema que é legal, cara, eu acho que a música é legal e também a letra se encaixa naquilo que eles fazem ali, tá ligado? Então, eu acho que cria uma coisa bem legal. Acho que foi, mais ou menos, uns três anos atrás, cara, a minha filha trabalhava no jornal e ela foi entrevistar o vocal do Anathema lá, cara, e, pô, foi super bacana, eu acompanhei ela lá e depois eles terminaram a entrevista ali, a gente ficou trocando ideia e o cara, assim, meu, super mente aberta, super gente fina, assim, não tem aquele lance, assim, tipo, eu sou artista aqui e tal. Não, cara, o cara deu entrevista, assim, numa boa e a gente ficou batendo papo lá, cara, super gente fina, e tal. Cara, eu ouvi isso aí, cara, eu acho que eu devia ter uns 16 anos, cara, nunca mais ouvi. Olha, cara, olha, essa pergunta aqui é interessante, cara, o Henrique e a Barba, o Henrique Barbosa, junto com a Bárbara, lá de Grava, tá aí. Saudações, Isabel e Marcelo, você poderia falar o que os outros dois integrantes do Clemson fazem hoje em dia? Aí o Morfia, lá da Bahia, disse que o, ou não, ele disse que o Morbidiente é difícil, mas ele fez um comentário aqui que aí você pode responder junto, quer ver? Cadê, cara? Ô, meu Deus do céu, perdi o Morfia. Cara, eu só sei que ele falou aqui que era o Aramis, né, que era o vocalista, é isso mesmo? O Aramis? Aramis, que a gente chamava, ele é isso. Ele é cantor sertanejo hoje em dia, cara? Cara, eu perdi o contato com o Aramis faz um bom tempo, cara, mas eu não sei, cara, sinceramente, não sei o que ele anda fazendo hoje em dia. E o baix... O... O rapaz da guitarra? É. Então, porque ele... O Luiz, cara, foi um cara, assim, que desde que ele entrou no Clemson, ele foi um cara que evoluiu pra caramba, assim, porque ele entrou na banda como baixista e depois de um tempo o guitarrista que estava desde o começo saiu, né, cara, daí ele se viu na obrigação de, pô, cara, eu preciso tocar a guitarra, a gente não conseguia achar outra guitarrista, ele sai, ele deu um pulo do baixo pra guitarra, assim, cara, que foi fenomenal, porque, tipo assim, o cara, meu, realmente ele se focou naquilo, é isso que eu quero fazer e, pô, o Luiz foi um cara que me surpreendeu muito, assim, cara, musicalmente, porque ele, ele, o cara ralou, ralou legal e ele, pô, manteve o pique, né, do Carlos, que era um cara que já tinha estudado guitarra, já tinha, né, todo um conceito ali por trás do instrumento, já sabia muito bem como se ele queria fazer um som, ah, eu já sabia as notas que ele ia, o cara, você falava, o Carlos, vou fazer um som assim, assim, meu, era instantâneo, ele já vinha com o som naquela pegada, então, tipo, a substituir o Carlos foi, foi algo, assim, que o Luiz teve que ralar bastante e eu não fiquei, desde que o Luiz saiu da banda, cara, eu não tive mais tanto em contato com ele, até alguns anos atrás, que a gente começou a voltar em contato, então, a gente continua em contato hoje em dia, essa semana, eu falei com ele e tal, e ele tá tocando, ainda continua tocando guitarra ainda, cara. Legal. Marcelo, o pessoal tem feito algumas perguntas aqui, cara, até o Eduardo Vaz aqui, nosso querido Edu, falou que ele, ele foi no show do Anátema, né, como que é aí a rotina de shows aí, cara, você vai em bastante show por conta dessa questão de trabalho, né, que o Marcelo, o pessoal tá perguntando se você tá com algum projeto novo, você vai lançar a Winter Soul de novo, vai lançar, vai voltar com o Clemence, ou você tá com uma banda aí, né, além disso, cara, dá pra você conciliar o trabalho, sua família, a questão do seu filho, e ainda ter uma banda, ir em shows, ou não? Tá tranquilo, tá, como é que é? Cara, dá, dá pra fazer, a coisa assim, você tem que acabar priorizando algumas coisas ali, mas, cara, eu tenho uma esposa assim que, cara, ela sempre, pô, ela, se precisasse, ela parava de fazer o que ela quer fazer pra me dar a oportunidade de eu conseguir algo que eu quero realizar, saca, e também eu faço mesmo por ela, cara, então, ela sempre, meu, foi o maior suporte, assim, pra mim, cara, pra conseguir fazer as coisas, pra continuar na banda, porque na época que o Arthur nasceu e a coisa ficou complicada, cara, eu tive que parar, eu tive que dar um tempo, né, geral, pra se acostumar com a nova situação que a gente tinha que começar a lidar ali naquele momento, né, cara, mas, tipo, o Arthur agora, ele já tem cinco anos de idade, então, tipo assim, a gente já, eu não vou dizer que a coisa é fácil agora, mas a gente já meio que funciona como uma máquina ali, cara, já sabe o que a gente tem que fazer com todo o lance da saúde dele, então, dá sim, cara, dá pra você, é, às vezes as palavras em português aqui me falham, cara, eu quero falar em português, mas as palavras só me vem em inglês na cabeça, dá pra você, é, é, juntar ali, conciliar, exatamente, essa palavra que eu tava procurando, então, eu, eu tenho, pô, o lance de show, cara, eu, pra ser sincero, cara, é até triste falar isso, mas chega uma hora, cara, que você, os caras vêm tocar aqui, cara, 20 minutos de casa, e, cara, você fala assim, ah, meu, não vou, cara, eu vou da próxima vez que eles voltarem, porque, cara, você vê tanta banda, cara, que, eu sei que, é chato falar isso, porque, pô, tem gente que, pô, se tivesse uma única oportunidade, o cara não faltava, né, cara, mas, pô, tipo assim, eu tive a oportunidade de realizar vários sonhos, de ver bandas que eu gostaria de ter visto, né, cara, então, chega uma hora que você, ah, cara, hoje, hoje eu não vou, não, cara, eu vou deixar pra ir semana que vem que vai ter outra banda, saca, tem esse lance, cara. É dar uma descansada, né, verdade. É, só cumprimentando aí, acho que o cara perguntou se eu tô na banda, tô na banda, né. Como é que tá, porque parece que o Fábio aqui, deixa eu ver aqui, ele fez a pergunta sobre o Ending, Ending, é Edenfall, é isso mesmo? Edenfall? Exatamente, essa, essa é a banda que eu gravei o álbum em janeiro, né, cara, então, a bateria, a bateria tá pronta, eu acho que, pô, o sinal já tá capengando de novo, né, cara. vai lá, Marcelo, já que você volta, certo? E aí, você responde pra nós aí sobre o Edenfall, pessoal, tem muita pergunta, e vamos fazer perguntas relevantes, legais aí, tá? e eu, as minhas praticamente já acabaram. Marcelo tá voltando aqui, peraí, ele vai voltar pro outro lugar, isso, voltou pro outro lugar. Aí se quiser voltar aí depois, Marcelo, por celular, você volta. Você volta. Tranquilo, tranquilo. Edenfall? Edenfall. Oi. Ih, agora caiu de vez. Ih, agora caiu de vez. Ah, não, 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 você tá com a mão na frente. Pô, cara, não sei o que que eu fiz aqui, Abel. Não sei o que que eu fiz aqui, Abel. Entra aí, Eduardo, vou fazer a pergunta já, já tá na agulha aqui, já. Opa. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Manda bala. Sobre o Edenfall. desculpa aí, cara, a internet aqui tá me deixando na mão, cara. Pois é, pessoal, se vocês podem mudar pra lá, se prepare pra ter internet ruim, viu? Vai lá. Pô, eu vou ter que falar com a rainha, porque esse negócio, pô, no dia que eu tô fazendo a live, pô, a internet me deixa na mão. Pois é, cara. Muito chato. Então, cara, o lance, cara, que a gente tava comentando aí, o lance de, pô, de aprender o instrumento, de tocar isso, aquilo de ter banda, cara. Eu acho assim, eu tô tocando com esse pessoal do Edenfall, cara, mas é, eu não vejo assim como a minha banda, saca? Não é a coisa assim, eu sou o baterista da banda, é mais ou menos nessa pegada, saca? Então, é que nem comentei antes, não sei se pegou, mas eu gravei o álbum com eles em janeiro, então a bateria, ela tá pronta, mas foi duas semanas antes do corona chegar, né, cara, e parar com tudo, né, cara? Então... Vocês nem chegaram a tocar junto em show, nada, Marcelo? Não, a gente já tocou já, inclusive, cara, a gente abriu pra bandas, algumas bandas, assim, relativamente grandes, assim, na cena, não sei se você está ligado, a banda chama Liv's Eyes. Sim, sim, ou? Eles lançaram um filme agora, esse disco? Ah, então, não é uma banda que eu acompanho, mas a gente abriu o show pra eles, é outra banda, Sirenia. Conheço também. A gente abriu pra eles, tipo assim, como banda de abertura, né, cara? Então a gente também abriu como banda Mortis, deve falar. Que é o baixista que era do Império, quando a banda começou e tal, ele tem um projeto dele chamado Mortis, que é o que carrega o nome dele. Ah, pode ser, pode ser, verdade. É, não é black metal, tem outra pegada e tal, mas a gente abriu o show deles, cara, e, pô, tocar sempre é legal. O Edenfall é Doom, né, Marcelo? Oi? O Edenfall é um Doom metal, né, você falou? É, o Edenfall tem uma pegada mais Doom metal, cara, isso mesmo, é. Legal. Marcelo, a pergunta da noite, cara. Você quer tomar uma água aí pra poder responder? É a pergunta da noite. Cabeças vão rolar ou não? Vai. Você que tocou aqui no Brasil, você que viveu essa realidade aqui brasileira, e, por incrível que pareça, cara, nós estamos em 2020, ainda existe, cara. Marcelo, o que é que você acha, tá? Espero completar, aí você pode falar, porque aí você vai falar à vontade. do termo aí na Inglaterra, depois você fala também da comparação da Europa, né, Inglaterra, porque, eu converso, né, com bastante gente, inclusive, o novo quadro aí, né, que a gente lançou, né, o Undertalk, eu entrevistei um cara de Portugal, de uma banda de Portugal, chamada Fantasy Opus. Lá nem tem, essas coisas, pra eles não querem saber de nada, mas, a palavra, proibida no canal Under Martins, white metal, o que é que você acha desse termo, white metal, metal cristão, cara, você acha que deveria existir, uma coisa que segregasse a gente, dos caras, assim, ó, nós somos, nós somos um metal branco, certo? E vocês são um metal, outra palavra proibida, secular, com certeza, quando você estava com o Clemence aqui, você deve ter passado por algum tipo de situação, em cima dessa pergunta, né, desse termo horrível, que eu acho que, nossa, eu tenho um horror, mas tudo bem, como é essa situação na Europa, e especificamente em Inglaterra? O pessoal, quando você vai tocar, peraí, peraí, você acredita em quê? Ah, então você não vai poder tocar. Ah, e você acredita em o quê? Ah, você não, não, como é que é, cara? Fale aí, que cabeças rolem agora? Cara, essa é sempre uma questão, é uma pergunta de um milhão de dólares, né, cara? É uma questão que é bem particular, assim, eu acho, de cada um, né, cara? Com certeza, cara, esse termo de white metal, metal secular, que você comentou, era algo que eu ouvia muito no Brasil, cara, era, realmente, era algo, assim, que chegava a encher a paciência, né, cara? Pô, chegava, pô, cara, é só isso que a gente conversa, cara? É só isso que rola? A conversa começa e termina com isso, né, cara? Desde que eu tô aqui, cara, pô, como eu citei aí algumas bandas que eu já toquei, e eu pareci, essa pergunta nunca, nunca apareceu, nunca foi um tipo de, pô, vamos ver qual que é do cara primeiro, cara, acho que a questão aqui que eu senti, assim, desde a primeira banda que eu fui fazer teste, que eu fui ver qual que era, cara, sempre foi a questão musical, de como eu me adaptava com a banda, né, cara, e daí a coisa se desenrolava dali, cara, então eu tenho, assim, opinião, assim, é minha, é particular, cara, muita gente pode, de uma certa forma discordar o que tá, tá tudo bem, né, cara, mas eu acho que quando a gente entra nesse assunto, cara, a gente não deve, a gente tem que tomar um cuidado para não generalizar, a gente tem que analisar, assim, na minha opinião, a cena, assim, de uma forma que a gente não venha a cometer injustiças, né, cara, eu acho, assim, como, por exemplo, você resumir a cena na sua essência, levando em conta, assim, um específico segmento, que na verdade o que faz é latir mais alto, né, cara, o heavy metal, cara, pra mim, a experiência que eu tive, assim, o heavy metal é uma cultura de fácil acesso, se eu olhar como que eu ingressei nesse caminho, cara, como eu contei mais cedo ali, cara, o cara chegou, me apresentou o álbum lá do Iron Maiden, pô, eu gostei, pô, já foi um tapa nas costas, e, cara, você já é parte do grupo, né, cara, é aquela coisa, assim, infelizmente a cena, hoje em dia, ela não é tão inclusiva, na época, cara, o que você precisava para ser aceito, pelo menos na minha experiência, era que você tivesse a paixão pela música, pô, você gosta de música, você curte metal, pô, cara, estamos juntos, né, cara, então, eu bato nessa tecla, cara, que heavy metal, cara, e a música, cara, de uma forma até, assim, geral, cara, noção de prioridade de uma raça, não é político, não é religião, né, cara, ou gênero, ou sexualidade, ou estilo de vida, ou até mesmo religião, né, cara, é uma cultura, o heavy metal é uma cultura de consumo, vem de música, vem de arte, moda, né, cara, se você for olhar, específica, então, eu acho que a partir do momento, assim, que alguém reivindica legitimidade, né, cara, que o cara, assim, eu sou o dono da verdade, aquela opinião que a pessoa tenha, a respeito do que é o heavy metal, que a opinião é a única que é válida, que é a convivência, assim, com os demais, que possam, travou, Marcelão, peraí, peraí, continua ele aí, peraí, aí, pode continuar, pô, desculpa aí, então, é tipo assim, como eu estava dizendo, cara, então, quando isso começa a acontecer, cara, então, começa a criar aquelas, desse, pô, se não caber nesse quadradinho que eu fiz aqui, cara, então, não faz parte, cara, eu não tenho, assim, a intenção de, de iludir, cara, eu não tenho, assim, a intenção de iludir ninguém, cara, eu amo heavy metal, cara, mas, da mesma forma, eu sou o primeiro a admitir que tem uma, uma porcentagem, assim, muito pequena da cena, cara, que, é, é doente, cara, é, não tem outra palavra, é podre, né, cara, o cenário, se você, o cenário metal, globalmente, é uma coisa, mas se você começar a olhar em coisas específicas, cara, o metal chega a ser racista, cara, é machista, cara, promove, é intolerância, é xenofóbico, né, homofóbico, cara, então, eu sei que esses atributos, eles estão na sociedade em geral, não é um problema só do, do heavy metal, né, cara, mas, eu acho assim, é a minha opinião, né, cara, nós temos que nos adaptar, cara, mudar, não é mais simplesmente, assim, uma opção, eu acho que mudar é preciso, cara, a gente tem que, a sociedade, ela está sempre mudando, ela não ficou parada lá no tempo, né, cara, eu acho assim, resumindo, é, 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 excluir, é, 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 que essa é uma minoria, cara, porque, da experiência que eu tive dentro do heavy metal, dentro da música, cara, é, eu fui acolhido ali, cara, eu, pô, e, tipo assim, eu, pô, eu estou falando demais, mas, de repente, para você, você, você consegue viver com a diversidade, é, a diversidade, cara, pô, se você não consegue viver com a diversidade, cara, porque a diversidade não é coisa que eu estou inventando, cara, que eu estou falando aqui, a diversidade, ela acontece na sua família, acontece no seu trabalho, cara, né, na sua, no seu ciclo de amigos, cara, a diversidade, até na sua igreja, né, Marcelo, acontece na sua igreja, cara, tipo, pô, a igreja é um dos lugares que a gente pode usar como exemplo, né, cara, pô, a gente, aquela ideia de que todo mundo tem a mesma fé, mas, pô, dentro da mesma fé, as pessoas acreditam em coisas diferentes, né, cara, então, eu acho assim, cara, a gente tem que aprender a viver em diversidade, cara, porque se, pô, se não você vai, cara, se você não conseguir viver na diversidade, cara, você vai ter que catar os seus CDs ali, o seu material, as suas bandas de camiseta, colocar na mochilinha, e entrar na sua nave espacial e vazar, cara, porque é a única solução, cara, é sair do planeta, porque... Marcelo, quando vocês estavam aqui no Brasil, né, com o Clemens, chegaram a ser boicotados, alguém encheu o saco, lá vem a banda White Metal, não sei o quê, ou vocês não chegaram a passar por nenhuma coisa desse tipo? Aconteceu, aconteceu muito, Abel, esse lance, assim, chegava uma hora que, tipo assim, todo show que anunciava, né, que a gente anunciava, ó, a gente vai rolar um show lá em tal lugar, era imediato, né, já começava a gente ligar, mandar carta, ameaça, pô, se vocês virem tocar aqui, a gente vai fazer isso, e, cara, isso foi uma coisa que, pô, acho que o Clemens não foi a única banda que passou por isso, né, cara, muitas bandas que levam, que tem essa postura, acabam passando por esse mesmo tipo de coisa, mas, cara, pô, 99% das vezes, cara, a gente chegava no lugar e tinha aquela atmosfera um pouco, assim, meu, sinistra, né, cara, aquele lance, assim, meio, clima meio pesado, cara, mas, pô, quando eu começava a tocar, cara, era a coisa, meu, ela mudava, cara, o ambiente mudava, cara, porque eu acho que mesmo qualquer fã de metal, cara, que, pô, seja lá qual for a sua ideologia, você sabe como uma banda é metal, e como uma banda não é metal, né, cara, não tem como você subir no palco e fazer de conta que você é metal, cara, pô, o cara que vive isso daí, cara, ele, pô, o cara enxerga de longe, né, cara, não tem, não tem como você, não tem como enganar, né, cara, então, tipo assim, a experiência com o Clemens, cara, foi, assim, tinha esse tipo de pressão, cara, mas ela, 90% do tempo, ela se transformava em uma coisa, assim, legal no final, cara, a gente, pô, terminava show, o pessoal vinha sempre levar uma ideia, cara, bater um papo, querer saber disso, querer saber daquilo, cara, então, tipo, é, mas é como eu tô falando, né, cara, a gente, especialmente no Brasil, cara, isso rolava, e tinha, era muito foco nisso daí, cara, não é uma coisa que faz parte da minha vida aqui, cara, sinceramente, não faz, nunca passei por experiências desse tipo. Eu acho engraçado, sabe o que, Marcelo, o pessoal brasileiro, ter esse tipo de situação, e isso acontece dos dois lados, tá, cara, hoje a gente não tem aqui uma célebre pessoa aqui, que eu bloqueei ele aqui, porque ele sempre enchia, enchia, enchia o saco mesmo, né, falando que não podia, nessa situação de metal secular, metal cristão, e não sei o que, cara, se você acredita, viva o que você acredita, cara, beleza? É, não, e, e não tenha preconceito, o canal Under Mards, cara, ó, vou falar aqui pra todo mundo, nunca foi um canal de white metal, cara, o pessoal não assistiu o meu primeiro vídeo, cara, o pessoal foi assistindo os demais vídeos, o primeiro vídeo tá dizendo que o canal Under Mards não é, eu só, é, a gente só divulga as bandas que tem, essa ideologia, né, porque não tem espaço na internet, o pessoal não aceita divulgar bandas que, que, que tenham, é, temáticas que falam, que falam de Cristo, então, o que que a gente faz aqui? A gente abre o espaço, mas, como nós começamos aí, o Marcelo caiu de novo, viu, como nós começamos aí, novamente o, começamos o Under Talk, cara, pra mostrar pra vocês que aqui não tem divisão, se os caras querem fazer divisão, aí é com eles, aí o problema é deles, mas, ah, o, eu creio, eu quero viver aquilo que eu creio, isso é importantíssimo demais pra mim, mas, é se respeitar com os caras que não crer, porque, vocês estão vendo aí que, que fora do Brasil, não tem essas coisas, o próprio Nergal, viu, Marcelo, o Nergal, do, do, do Berrimov, lá da Polônia, cara, é amigo de padre, é amigo de pastor, cara, são tudo amigos deles, vai na casa do cara, tudo, imagina isso aqui, cara, aqui, pra eu convidar alguém pra ser entrevistado, eu tenho que pensar 10 mil vezes, o cara vai falar, ih, mas você divulga a banda que fala de Jesus, que é banda que é cristão, o cara não vai querer aceitar, então, a gente não tem isso, cara, o preconceito, exatamente, cara, eu acho que, você, você tocou no ponto, é o preconceito, né, cara, isso possibilita qualquer crescimento do estilo no Brasil, ou em qualquer lugar, né, cara, eu não tenho a resposta, cara, pra tudo, as questões, mas eu acho que é importante, a gente não pode mais ficar, assim, puxando debaixo do tapete, né, cara, isso não vai se resolver sozinho, a gente tem que se, é como você falou, bem, cara, é dos dois lados, cara, sabe, não é falar que, pô, mas é os caras lá que ficam fazendo isso, cara, não é, cara, a gente tem que refletir, cara, e tentar achar, meu, é se comunicar, né, cara, igual o PH aí, que eu falei pra vocês, tem de monte aí, viu gente, não é só ele não, tem um monte de cipro dele aí, mas é bom, cara, pô, cara, eu conheço gente que para de ir em evento, cara, por causa desse tipo de coisa, sabe, o cara, o cara fala, pô, cara, pra que que eu vou lá, cara, porque só fica com aquela mesma lenga-lenga de sempre, cara, então, tipo assim, aí o pessoal que faz show, cara, fala assim, pô, cara, a gente fez o show aqui, cara, não deu dez cabeças, cara, tal, se você vai ficar lá ditando regra, cara, a coisa não vai acontecer, cara. Bom, Marcelão, o pessoal quer saber sobre o Winter Soul, cara, como é que surgiu aí a questão do Winter Soul, o projeto, né, porque foi logo após o Clemens, né, de mudar, assim, de um estilo pra, de death metal brutal, né, que vocês faziam lá no Clemens, e ir pra essa linha black metal, né, black metal, assim, bem, bem, né, legal demais, e, cara, o pessoal tá perguntando se você vai lançar o Clemens e o Winter Soul também, no Spotify, no Deezer, no iTunes, e essa camiseta bonita aí, quando você vai mandar pra nós aí, uma de presente, fala aí sobre o Winter Soul, tudo que tem que falar, cara. Então, cara, o Winter Soul, cara, ele nasceu ali por volta de, pô, 2006, 2007, cara, se eu não estiver enganado, o primeiro material só foi mesmo sair em 2009, né, cara. Então, tipo, como a gente tava falando lá atrás, né, cara, a respeito de, pô, eu gosto de bastante coisa, acho que eu sempre vou acabar indo pro lado mais extremo, assim, da música, porque é a coisa que me atrai um pouco mais, né, cara, tipo, eu fazia bastante do death metal, mas eu sempre gostei de black metal também, né, cara, então, tipo, é uma coisa que eu queria fazer, não sabia se uma hora ia rolar ou não, mas eu tinha esse plano na gaveta, né, cara. Então, quando foi, quando eu acabei mudando aqui pra Inglaterra, cara, eu fiquei um tempo sem banda, ou sem tocar, assim, direto, então eu tive um tempo livre, né, cara, então eu, tipo, comecei a elaborar, assim, algo que eu gostaria de fazer dentro daquele segmento ali, né, cara, então, acabou saindo, nascendo o Winter Soul disso, né, cara, e desde que a gente começou, assim, o Winter Soul, a ideia sempre foi de ter feito dois álbuns, né, cara, porque tinha já, as letras já corriam de um álbum pro outro, né, cara, então, é uma história que a gente tava contando ali, né, cara, então, tipo, ela começou. Era conceitual, né? E a ideia era fazer um álbum conceitual, então, tipo, começou ali no primeiro álbum e parou, cara, vontade, eu tenho muita vontade de dar sequência nisso, porque como eu falei, o projeto nasceu dessa forma, de ser dois álbuns, né, cara, então, é uma coisa que a gente, o Fábio, que tá participando aí, foi o cara que também batalhou bastante pra que aquele CD pudesse ter saído, né, cara, então, o cara trabalhou demais ali, cara, se não fosse por ele, o álbum não teria sido concretizado, no final das contas, cara, mas é, a gente tem a ideia, cara, eu não posso dizer, assim, que a coisa vai acontecer, por certeza, porque, como eu citei, eu tenho muita coisa nas minhas mãos no momento, cara, tem muita coisa acontecendo, então, eu tenho que priorizar uma coisa, e, às vezes, você quer fazer tudo e acaba não fazendo nada, né, cara, tem a possibilidade de lançar um novo CD, né, Marcelo? Tem, vontade a gente tem, vontade tem, uma hora vai sair, cara. Falando em Fábio, se você quiser anotar aqui, ele já mandou aqui o rastreio do pacote dele pra você, tá, ele acabou de falar. Pô, se pra nada, essa live já valeu pra mim receber o meu material, né, cara? Cara, eu tenho coragem de postar rastreio, cara, se for dependendo do Correio do Brasil, você vai receber isso aí só em 2022, cara, tá? Ah, só pra dar o toque aí, você vê, as cabeças tem que rolar pras coisas acontecerem. Vamos lá, gente. Cara, olha aqui, o Rafael Paulino, tá falando aqui do João Dias, não, não é, do Desinfernality, uma bandasca, eu gosto demais também, cara. Matheus Henrique tá perguntando, uma pergunta técnica, qual a configuração que você usa na bateria hoje, cara? Esses pratos, o que que tem embaixo do prato aí, Marcelo? É um negócio pra bafar, cara? Ah, tá, aqui atrás de mim, cara, não é uma bateria acústica, aquela ali é uma bateria eletrônica. Ah. Então, é, pô, você precisa dos speakers, né, como é que é, os alto-falantes, ou você ouve através do headphone, né, cara, do fone de ouvido ali, então, então, aqui é a bateria que eu, desenvolvo as minhas ideias ali, que eu pratico, né, cara, e aí, quando a gente vai pra ensaiar como banda mesmo, a gente vai no estúdio, cara, mas é, configuração é, cara, é mais ou menos a que eu usava com o Clemson mesmo, né, cara, eu continuo usando o pedal duplo, né, cara, dois ataques, dois Shiner, aí, aí, aí tem um mini Shiner na frente, agora tem três Shiner, se você já gostava do Shiner, agora tem três, né, cara. Caramba, mas aí também depende, cara, muitas vezes do lugar que você vai tocar, né, às vezes você vai tocar no lugar e é dois bumbos, né, cara, então você se adapta ali, eu gostaria de ter dois bumbos o tempo todo, mas é que não funciona, não é viável praticamente, né, é muito complicado. Marcelo, uma pergunta que ninguém vai fazer isso pra você, mas, cara, e o cabelão, cara, aí não tem como rolar, não, o cabelo grande novo? cara, pô, o cabelão tá aqui, velho, tá aqui, você tá vendo só a ponta do cabelão, sabe? Ai, cara, o pessoal, o pessoal quer saber no que que você trabalha, o Marcelo, ele é empresário, cara, ele tem umas empresas lá, cara, tá? Não, não, eu trabalho, cara, no ramo de condicionamento de peças de automóveis de corrida, então é o pessoal, quando a peça já não tá mais rendendo aquilo que deveria estar rendendo, né, em alta velocidade, eles retornam essa peça, a gente recondiciona e retorna a ponto de bala. Aí. Cara, o Rafael perguntou se você já viu o vídeo da Starter, é isso mesmo? tocando um cover do Clemence. Rafael, é o Black Winds of Death, é a música, é isso? Se for, se for, é assim, cara, eu vi, cara, pô, coisa linda, cara, mandou melhor que o Clemence, cara, valeu mesmo. Cara, o Marcelo Chaves fez umas perguntas aqui, cara, o que você acha da batera do Igor Cavaleira, e deixa eu ver, acho que ele perguntou de mais alguém aqui, cara, eu me perdi, e do, peraí, Marcelão, eu me perdi, é que eu vou voltar aqui um pouquinho, gente, que, eu acho que ele perguntou do, se eu não me engano, do Almirca, do Almirca, do Tortor Squad. Pô, cara, o Almirca, cara, o cara é, violência pura, cara, tecnicalidade, assim, cara, pô, não tem nem o que dizer, cara, o Almirca, eu vi ele tocar várias vezes, tive a oportunidade, continuo acompanhando através dos CDs, né, cara, o Tortor Squad é uma banda, assim, que eu admiro bastante, cara, é, o Almirca, cara, é difícil até de falar, porque o cara é muito técnico, cara, ele é, ele é o monstro da batera, cara, tipo, a gente, é, é legal essa diversidade, né, cara, que você tem alguns bateras que vai mais pro lance da brutalidade, né, pô, continua sendo técnico e tudo, mas o Almirca, eu acho que ele, ele tem esse lado brutal dele, mas também tem um lado técnico ali que, pô, essa, me amarra, eu gosto de ouvir pra caramba o Tortor Squad, porque ele sempre acrescenta alguma coisa que você não tava esperando ali, né, cara, tipo, ele, o trabalho dele de, pô, de dois bumbos, né, não tem nem o que comentar, o cara, o cara é fera demais, cara, eu gosto demais. Deixa eu só responder aqui, Joilson, o Frost Like Esses, cara, não é hoje, cara, hoje é o Marcelo, cara, tá, a gente vai fazer em breve um vídeo aí sobre o Frost Like Esses, eles estão na ativa, assim, tá, conversei com o Sebastião e com o Azarrel lá, estão tranquilos, vai mandar até vídeo pra nós aí, tá, cara, o Fábio perguntou se você vai relançar aí o Divine Legions At War, né, cara? Então, isso aí é o lance que teve uma gravadora mexicana que entrou em contato um tempo atrás, então a gente acertou com eles de lançar a coleção do Clemson, praticamente, né, cara, o Spiritual Domination, que eles já lançaram, e tava pra sair, né, tava pra sair o Divine, mas por causa, eu acredito, essa pandemia aí complicou, né, cara, o processo ficou um pouco mais lento, cara, e eu acredito que também tinha uma demotape, cara, que eles iam lançar também, né, cara, não sei qual que sairia, eu acho que até a demotape ia sair antes do Divine, do Divine, cara, então, faz uns tempos que eu troquei ideia com o Alex lá, que é o cara que tá cuidando. Ah, o Alex, olha aí. Sim, ele que tá cuidando desse relançamento, vai sair, cara, tá tudo acertado já, é só a questão dessa pandemia passar aí, ele vai colocar esse material à disposição novamente, cara. Jô Ilson, não precisa pedir desculpa não, meu querido, foi mal não, tá? Tá respondido aí em breve, eu vou fazer um vídeo especial, no dia do vídeo eu vou mandar um abraço pra você lá, viu, Jô Ilson Barbosa? De especial. Olha aí o Rafael Paulino, ó, zerou a vida dele nesse comentário, grande honra, cara, como muito. Abração aí, Rafael, pô, fera demais, cara, é uma coisa muito estranha, né, cara, porque, tipo, assim, pra mim, o Clemson é uma banda muito pequena, né, cara, tipo, pra ter alguém que se disponibiliza a ir lá e fazer o cover da gente e tudo, cara, pô, eu lembro quando eu vi isso, eu não acreditei, cara, eu fiquei assim, pô, isso não tá acontecendo, né, cara? Cara, não é tão pequena assim não, cara, não, não pense assim não. Ô, Marcelão, aquela demo, Satan's Funeral, vocês vão relançar também pelo cara lá, pelo Alex lá? É, então, essa é a demo que tá, tá na mão do Alex lá já, cara, esperando ele voltar mesmo. Muito bom. Pessoal, deixa eu só ver aqui se eu tenho mais uma pergunta aqui que eu tinha separado pra ele, cara, deixa eu ver aqui. Você já falou do D.D. Crazy, né, do Sarkov como baterista, cara, o Pet, o Pete, é Pete, né, Pete Sandoval, que era o baterista do, inclusive ele não tá mais na banda, né, ele parece que se converteu e montou uma outra banda, né? Então, na verdade, cara, não é que ele montou uma outra banda, ele já tinha o Terrorizer, quando ele entrou, no Morbid Angel, né, cara? Mas aí a banda ficou parada, né? Então aí, como ele saiu do Morbid Angel, ele praticamente retornou às atividades com o Terrorizer, né? A banda, então, que já é antiga, ele já tinha lançado o material, já, antes do Morbid Angel ter lançado o Altar of Madness ali, ou praticamente no mesmo tempo, né, cara? Ou, pô, o que que a gente pode falar do Pete Sandoval, né, cara? O cara, meu, foi o cara, assim, que, que ele elevou a batera, né, cara? Ele foi um dos caras que também que começou, o pessoal até pega no pé dele, cara, que é o lance dos triggers, né, cara? Mas, pô, ele usou os triggers de uma maneira bem, assim, eficaz, né, cara? que quando você ia, se você assistir a apresentações do Morbid Angel da época dele, pô, até hoje ainda é assim, mas na época dele, quando ele introduziu o lance dos triggers no death metal e tal, cara, pô, era coisa, meu, magnífica, era o que o death metal na época precisava, porque muito show underground, quando você vai ver as bandas de death metal tocar, cara, o cara toca super rápido, cara, mas você não consegue ouvir, você não consegue ouvir o que o cara tá tocando no boom, você não consegue ouvir, de repente, a caixa, porque o cara tenta tocar tão rápido que ele perde, né, cara, a força. Fica meio bagunçadão, né? A batida, então fica, é, fica meio, assim, embolado, né, cara? Agora, quando você, é claro que você também precisa tocar o instrumento de maneira, é, maneira correta, né, mas, pô, quando você coloca os triggers, o som é claro, corta as guitarras, né, cara, então é aquela coisa, assim, você ouve claramente o que o batera tá tocando lá atrás, né, cara? Legal. Marcelo, aí na Inglaterra, pra você poder, pra você poder ir em outros países da Europa, eu me lembro, parece que tem um trem, né, que sai daí e vai direto lá pra França. É fácil poder ir, andar aí pela Europa? Você já foi bastante em países aí, não? Tem, cara, tem essa ligação mesmo, que você dizia, se você pega um trem em Londres, é o trem em Londres, é o Eurostar, que eles chamam, né, cara? Então, ele atravessa o canal e vai na França, né, cara? Então, alguns anos atrás, a gente teve a oportunidade de levar as crianças pra Disneyland em Paris, então, a gente usou esse trem, cara, e esse trem, cara, ele vai direto no parque. Que legal. E para no parque, cara, então, é, pô, maravilha, cara. E, pô, no Brasil é mais complicado esse lance de você viajar, do estado, pô, até de um estado pro outro, né, cara? É complicado. Aqui, aqui os países são mais pequenos, né, cara? Então, o acesso é bem mais fácil, né, cara? Você, pô, rapidinho, você tá ali na França, já passa pra Alemanha, já tá na Polônia, né, cara? Então, é coisa bem mais, bem mais rápida, né, cara? Legal. A gente tava conversando no domingo passado com o Iane, né, lá do, que toca lá com o cara do Narnia, você chegou em algum show de alguma banda aí que tenha ideologia cristã, assim, dessas conhecidas, assim, ou não chegou em show de ninguém? Cara, é, foi até um lance, assim, que eu acho que, às vezes, o pessoal tem uma visão um pouco até, é, de certa forma, errada do, do esquema, assim, o pessoal do Brasil, às vezes, acha, assim, que as bandas cristãs tão tocando aqui o tempo inteiro, né, cara? E não é isso que acontece, cara, e, pô, desde que eu tô aqui, cara, eu, pô, é rara as bandas que apareceram, apareceram pra tocar por aqui, cara, elas, elas, elas vai lá pra Noruega, né, que tem um festival lá, cara, como aqui não tem um festival, assim, grande, que pudesse suportar, né, cara, trazer as bandas lá dos Estados Unidos ou aqui mesmo da Europa, né, cara, então, eu acho que se torna, de certa forma, inviável, né, cara, pra banda viajar tão longe pra fazer, de repente, um show, né, cara, então, é, o pessoal pensa que a Europa é o Brasil, né, não é assim não, gente, é longe, viu? Marcelo, você já chegou aí no Hellfest, o Hellfest é na França, né, cara? Isso, cara, cara, eu não fui no Hellfest ainda, cara, eu tenho amigos aí do Brasil, não, eu não participei, esse ano eu tinha a intenção de ir no Netherland Fest, né, que é um, mas infelizmente foi cancelado, né, cara, até o Vaken, se ele tivesse funcionando, se ele tivesse ainda de, indo adiante, ele estaria acontecendo nesse momento. É, eles estão fazendo streaming nessa hora, né, exatamente agora, mas, mas, vai que eles te convidam pra tocar lá, né, cara, alguma banda, tem um baterista lá, tem um lesionado, e você assume lá, e é, mas, sei lá, eu quero agradecer, cara, esse nosso bate-papo aqui, vai longe, cara, tá, mas é muito bom conversar com você, cara, já estamos nos preparando aí pra próxima live, que eu não posso falar ainda quem é que vai estar presente, né, o pessoal vai ficar meio curioso, cara, muito obrigado, cara, foi muito legal, cara, é, você, expor isso aí, e dar oportunidade também pra gente poder expor essas coisas, né, cara, infelizmente, eu tenho visto essa questão aí que nós discutimos, né, tem pessoas que já estão deixando de, 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 de seguir o canal, cara, já estão descurtindo o canal, infelizmente, a gente não vai conseguir agradar todo mundo, cara, mas, é, eu tenho minha consciência tranquila, assim como você tem a sua, e espero que você também tenha a sua, né, faça como, a paz seja o árbitro, né, seja o juiz aí no seu coração, cara, muito obrigado, mais uma vez, tá aí com você as considerações sinais, tá, cara, muito obrigado aí, cara, por esse trabalho aí que você faz, parceiraço aqui do canal Andermartes, parceiração, tá, é o nosso, tradutor aí, oficial, dá para você as palavras finais aí. Pô, eu, eu que agradeço, Abel, é, eu, não é a questão de querer ser, pô, humilde nesse, nesse fato, mas eu realmente acredito que o Clemens, você foi uma banda, assim, muito pequena, cara, e quando você me chamou para fazer a live, assim, cara, eu até, pô, cara, quem que quer saber alguma coisa do Clemens? O Clemens não faz nada, não lançou nada, pô, 20 anos, né, cara, e, então, mas foi legal, cara, tipo, desde que você anunciou aí, já teve gente que, que começou a entrar em contato, que estava interessado em ver, o que, me deixou, assim, muito feliz, né, cara, outra coisa, eu não podia deixar de mencionar aqui, né, que é o nome de pessoas, assim, que foram, assim, cruciais, né, na, 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 na materialização da banda, né, cara, esse sonho que a gente, que um dia teve, de, pô, aprender a tocar, e ter uma banda, e fazer show, né, cara, você, é, eu fui o escolhido para estar aqui hoje, fazendo essa entrevista aqui, mas eu não, não fiz nada sozinho, né, cara, o Clemens foi, pô, teve muita gente que passou pela banda, e eu gostaria, assim, de agradecer, né, cara, todo mundo que, que entrou na guerra comigo, do meu lado ali, com o Clemens, né, cara, tipo, é, o Everaldo, cara, Carlinhos, que é o pessoal ali, pô, desde o começo, assim, né, cara, Luizão, Aramis, o Alceu, o Rodrigo, cara, assim, pô, toda essa galera aí, muitíssimo, meu, obrigado por, por ter, é, cara, feito parte dessa história, né, cara, eu tô aqui, mas, pô, poderia ser qualquer um desses caras falando aí também, que os caras mandam muito bem, né, cara, e também tem que agradecer também, assim, gente que foi muito importante nessa trajetória, cara, que eles não estavam no palco ali, a pessoa não via, cara, mas eles foram, assim, muito importantes, cara, que, pra tudo que eu vivi com o Clemens, nesse tempo, né, cara, o Flávio, a Meire, da Metal Mission, né, cara, o Cássio, da Extreme Brutal Death, né, cara, até o Tibérez, né, cara, que, pô, amigão nosso aí também, que sempre teve do nosso lado aqui, cara, eu só queria dizer assim, que, cara, tudo começou, cara, pro Clemens, cara, através, dá pra ver, essa demo aqui, cara, o que a banda fez aqui, o que o Clemens fez, essa banda já tinha feito aqui, o que o Marcelo, pode ter feito como baterista, o Tibérez, ele já tinha feito aqui, sabe, não foi, eu não inventei, eu só coloquei um pouco do meu, do meu sabor na coisa, cara, mas saiu daqui, cara, aqui foi, é onde a semente brotou, aqui é uma demotêpe, de repente, pra muita gente, pô, mas foi mal gravada, pô, a guitarra não tá legal, o vocal, não sei o que, cara, não interessa, isso aqui, isso aqui tocou, aqui dentro, de um jeito que, que muitos desses 1.500 CDs aqui atrás, não, não tocaram, cara, então, Tibérez, abração, cara, você faz parte dessa história aqui, e pra, pra terminar, cara, eu só queria agradecer a galera, que, literalmente, cara, nos tempos de Clemson, a galera vestiu a camiseta da banda, saca, até, pô, 20 anos que a gente não faz mais nada, a gente continua encontrando gente na internet, que, nas redes sociais, que tiram fotos com a camiseta da banda, pô, coisa de época, cara, coisa que, não tem como explicar, cara, saca, é, pois é, isso conseguiu, continua, de uma certa forma, o pessoal já tem uma, uma lembrança afetiva, do trabalho que foi feito, né, cara, então, isso é, é super gratificante, pô, não sei mais o que dizer, mas, muito, muito obrigado, cara, e valeu, obrigado, legal demais, Marcelo, legal demais, Marcelo já se tornou mais do que um, um amigo, um irmãozão, cara, tá, Fábio Alves, é lógico que eu quero a camiseta do InterSoul, pega meu contato aí, com o Marcelo aí, ou se não, manda pra mim aqui, e pega meu endereço, manda já, tá, mas, lembra que o Fábio, Abel, o Fábio é o cara que eu tive que cobrar ele no começo aí da entrevista, aí, grande live, lembrando, Marcelo, paga eu, ó, o Adê, tem uma camiseta linda do Clemens, graças ao Melanchthon, orgulho nacional, cara, muito bom, Marcelão, muito obrigado, pessoal, semana que vem tem live de novo, tá, como nós estamos fazendo todas as sextas-feiras, na hora, e a galera do Dynasty vai estar aqui, não perca, domingo tem vídeo novo de manhã do canal Undermartes, cara, e durante a semana, mais um Undertalk aí também, com a galera aí, tá curtindo aí, Marcelão, muito obrigado, fica aí um pouquinho aí, pra nós bater um papo aí depois que acabar aqui, forte abraço, pessoal, é isso aí, tá curtindo aí,